Pop Station, oferecimento. CVC, sonhe com o mundo, a gente leva você. Conrad Punta del Este, resort e cassino. Max, um produto total alimentos. Joy e Leos, Shopping Parque Dom Pedro. Bom dia e muito bem-vindos a mais um Pop Station, entrando no ar aqui pela Band, no oferecimento de Corra de Puta del Este, resort e cassino, nossos grandes parceiros. E gente, semana passada tivemos um evento muito legal em São Paulo, lançamento da coleção Outono Inverno da Camargo Afaiataria, uma marca muito bacana para os homens. E nessa noite, olha, para vocês verem como o evento foi forte, tivemos o pânico, apavorando todo mundo na porta, tivemos a Mauri Júnior, tivemos o CQC, fiz uma entrevista com o Oscar Filho, que vocês vão ver ainda nesse programa, tivemos também o Pop Station lá e eu conversei com a Silvina Luna, nossa diretora de marketing do Conrad, que vem nos falar todas as novidades, todos os pacotes que o Conrad bolou para o Brasil para esse ano de 2010. Estamos aqui em São Paulo para conferir lançamento da coleção Outono Inverno Camargo Afaiataria, vários parceiros legais aqui envolvidos, principalmente nosso querido Conrad, Punta del Este, resort e cassino, vamos saber das novidades já já do Conrad para 2010. E gente, um evento muito bacana, artistas desfilando, show, enfim, maravilha. A TQC passou por aqui, quer saber de tudo isso e mais um pouco? Vamos lá. Estou aqui porque meus queridos parceiros Conrad, Punta del Este, resort e cassino, não podia estar fora de um evento tão bacana, tão bonito. E a Silvina Luna, nossa diretora de marketing, veio especialmente do Uruguai para acompanhar as tendências da moda outono e inverno que está rolando por aqui, né Silvina? Exatamente, o Conrad sempre está presente e não podia estar fora, né? Você gosta de moda? Eu gosto, gosto de moda. É tanta festa no Conrad, tanto artista do Brasil, do mundo inteiro, não tem como não gostar, né Silvina? Eu gosto muito da moda brasileira, eu acho que os brasileiros têm uns desenhos muito, muito bacanas. Eu gosto muito de todas as lojas, o serviço também aqui que tem no Brasil, porque realmente temos que reconhecer que quando você vai a uma loja, você se sente super bem tratada aqui no Brasil. Silvina, vamos lá, eu sei que é difícil, mas vou dar uma tarefa difícil para a Silvina. Eu sei que passa milhões de artistas e personalidades do mundo inteiro no Conrad. Fala para mim um homem muito elegante que te marcou e uma mulher. Um homem que me marcou? É, que chegou no Conrad e você falou, maravilha esse, realmente, hein? Não, tem muito. Tem muito, vai, uma mulher, uma mulherzinha, vai, uma mulher, uma mulher. Tem muita, a Shakira, Shakira Colombiana, é ótima, a gente quer voltar atrás dela para a Conrad, seguramente para o nosso próximo aniversário de novembro. E, bom, dos artistas masculinos que vieram para o Conrad, acho que tenho que conhecer o Roberto Carlos. Ele é um ser muito especial. Bom, Roberto Carlos foi a grande estrela, fez o show do aniversário de 12 anos do Conrad. Sim. Recentemente. Exatamente, mas vieram muitas pessoas super especiais, né? O Luiz Miguel também, que arrasou, arrasou. Foi uma loucura. A quantidade de pessoas que ficaram fora, que ligavam para nós, para conseguir um lugar, que era difícil, mas ele também deu um super show. Luiz Miguel tem uma coisa muito interessante com relação ao Uruguai, porque como ele tem a língua, o espanhol, né? Ele realmente, em todo lugar onde se fala a língua espanhola, ele realmente tem um amor pelos fãs, tem um amor por ele fantástico. Bom, o seguinte, falando um pouquinho das novidades do Conrad, a gente tem 2010 inteiro para mostrar muita coisa bacana. Amanhã eu estou indo para lá, vamos pegar um monte de imagens, falar um monte de coisa. Temos, vamos por partes. Crazy Roulette. Sim, temos o Crazy Roulette, temos esses pacotes especiais durante a semana, onde as pessoas vão, podem ir também com uma turma, porque é muito bacana também ir com amigos. E se formam grupos lindíssimos, especialmente no interior de São Paulo, de Campinas vem muitas pessoas. Muita gente, lógico. Agora você está organizando também uma turma nova que quer vir, então acho que você também ajuda muito para que as pessoas conheçam o produto, venham para o Conrad, com um pacote super especial. Silvina, a roleta ficou louca, quanto que é a premiação do Crazy Roulette, do pacote Crazy Roulette que você tem que conhecer? E, bueno, temos 40 mil dólares em prêmios nos torneios de roleta, ainda também temos torneios de blackjack, torneios de poker. O Poker Tour esse ano vai entregar mais de um milhão de dólares em prêmios. Além disso, temos a Semana da Sorte, com a super programação, com fichas que você consegue ao entrar no Conrad. Você compra o pacote, desfruta de várias atividades dentro do casino, dentro do hotel e além disso a gente entrega dinheiro para jogar. Vem cá, bom, uma outra coisa que eu vou fazer, gente, eu vou visitar uma vinícola, porque os vinhos uruguaios, a Taná, está ficando mega conhecida no mundo, por conta do Uruguai ser o lugar perfeito para a criação, para o cultivo dela. Se eu vou fazer uma vinícola, vocês vão conferir nos próximos programas, mas estou aproveitando de falar dos vinhos, porque o Conrad tem uma semana gastronômica, um pacote gastronômico maravilhoso, que só de pensar já ficou com água na boca. Vamos falar um pouquinho? Sim, o pacote de guste e punta, que também tem toda a gastronomia. Do Conrad, que é muito bom, porque a gente tem Manhares, onde temos sempre festivais gastronômicos. Além disso, a gente tem Las Brisas, que é um restaurante 24 horas, com essa vista maravilhosa ao mar e a Ilha Gorriti. Além disso, temos Antropé, que temos também os Wine Dinners, que é o nosso restaurante principal. Além disso, também temos os veleiros, com desfiles de moda, com bingo à tarde. A tarde tem um show, tem uma atração para no finalzinho da sua tarde, comecinho da noite, você já se divertir. Sim, e além disso, a gente tem também aulas, aulas para aprender a dançar tango, por exemplo. Sim, gente. Corre de diversão 24 horas por dia, todos os dias do ano. Exatamente. Realmente, a gente sempre diz que é muito mais que um cassino, muito mais que um hotel. Realmente, o Conrad é um centro de entretenimento. Cada vez recebemos mais brasileiros, porque o caminho realmente vale a pena. Sim. Tá barato. A nossa economia, hoje, nos viabiliza conhecer um local extremamente charmoso, extremamente lindo, extremamente seguro. E ali você tem um Conrad, que vai te oferecer um milhão de atrações, uma melhor que a outra. Você vai com o pai, com a mãe, com a namorada, com a esposa, com o tio, com a avó, vai com a família inteira, com os amigos. Eu tenho certeza, você vai viver momentos inesquecíveis. Eu não tenho dúvida disso. Silvina, deixa eu só falar uma coisa. O Conrad faz parte de uma cadeia mundial. Nós temos Conrad... O Conrad pertenece a Harrah's Entertainment. E os maiores hotéis e cassinos que tem estão em Las Vegas. O Caesar Palace, o Paris Las Vegas, Flamingo. Realmente são hotéis e cassinos maravilhosos. Ou seja, mais know-how do que eles, para fazer você se divertir, passar momentos inesquecíveis, impossível. Bom, eu não sei, eu acho que a gente não vai se encontrar lá, porque você está passeando no Brasil, mas enfim, esse ano está começando, a gente vai se encontrar várias vezes, e vocês vão ter muitas atrações do Conrad ao longo de 2010. Silvina. Não, obrigada a você novamente, e vamos convidar a todas as pessoas que estão assistindo o programa para vir para o Congo, a gente vai vir para a Punta do Leste, que é realmente um lugar muito, muito especial, muito lindo. São solamente duas horas de viagem, é como ir para o Salvador de Bahia. É muito bom. É um avião rapidinho, é mais perto ir para a Punta do que ir para o Nordeste, dependendo do local ou para o Norte do Brasil. Você vive uma cultura diferenciada, um povo diferenciado, experiências dentro do Conrad diferenciadas, sai muito feliz, e enfim, cultura é sempre bom. Você é muito bom e o Cassino, o máximo. O máximo. Estamos esperando vocês, estamos esperando, ok? Obrigada. Obrigada, obrigada a você. PopStation. Oferecimento. Onodera Camuí. 3255-8082. Vocês conferirem então a minha entrevista com a Silvina Luna, imagens do evento que está bem bacana, não saia daí porque ainda não acabou. Só uma dica, está rolando no Joy Leos, em parceria com o Conrad, ok? Uma promoção muito bacana. Você que for até o Joy, que fica lá na entrada principal do Shopping Park D. Pedro, e fizer o consumo de algum produto, você automaticamente estará concorrendo a uma promoção cultural que nós estamos fazendo, que é, você vai escrever num papel, qual foi a maior jogada da sua vida. Se a sua frase for a escolhida, você vai no dia 17 de junho, viajar com direito ao acompanhante, ficar cinco dias no Conrad, Punta del Leste Resort Cassino, ok? Para se divertir e jogar bastante lá no Crazy Rollet, que é o nosso, um grande produto, que é a roleta que ficou louco, meu amigo. E aí quem sabe ganhar um bom dinheirinho e voltar para cá, cheio da grana, hein? Já pensou? Então o Joy está te esperando, o Conrad também, e eu da mesma forma, só que depois do intervalo, não sai daí não. E aí E aí